Música Olha só, estamos mais uma vez aqui pela TV Sudeste com o Bicho Mania E você que tem Facebook, você pode curtir a nossa página Centro Veterinário Matilha no Face Ou fazer o vínculo com o meu nome Hector Almeida também lá no Face Mandar a sua dúvida, a gente esclarece aqui na TV Sudeste para você E eu tenho uma pergunta aqui da Ana Carla Dávila Ela está perguntando assim, Hector, como é que eu devo dar ração para o meu filhotinho? Olha Ana, muito simples O filhote até 6 meses de idade, ele deve ser alimentado 4 vezes por dia Com a quantidade indicada pelo fabricante da ração que você escolheu De 6 meses a 1 ano, 3 vezes por dia E a partir de 1 ano, você deve alimentá-lo 2 vezes por dia Escolha sempre ração de alta qualidade Ração que seja prêmio ou high prêmio E vai garantir uma nutrição e um excelente desenvolvimento do seu filhote A gente volta depois com mais dicas para você Um abraço da Manduá e até lá! Música 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 Música